Novo departamento da Fenícia Enhate, que se chama Renovação de Estoque. Como a Regina mesmo diz, é um presente que a Fenícia Enhate resolveu dar para os clientes, de ter um bom tapete, aliás, um tapete maravilhoso, pagando um preço bem reduzido. Bem reduzido, preço mesmo de um bota fora. Porque cada vez que eu vou renovar meu estoque, eu vou abrir essa sessão para os meus clientes e vou vender tudo a preço de bota fora, a preço abaixo do mercado. Olha, é oportunidade mesmo e tem muito tapete para você escolher. Com certeza, um vai ficar aí muito bonito dentro da sua casa, um você vai gostar. Então é só correr para cá e escolher, gente, porque tapete aqui não falta e a gente vai passar três excelentes exemplos para você. Começando com este aqui, Regina. Este aqui é um colha, um turco. Este tapete de R$ 1,90 por R$ 1,30, ele estava por R$ 1.180. Hoje, R$ 550 a peça em três vezes sem juros. R$ 550? R$ 550 em três vezes sem juros. Em três vezes sem juros. Ainda ela está dividindo para você em três vezes. Não dá nem para acreditar. Não dá para acreditar. Eu não vou acreditar se você perder. Aqui tem a sua enorme sala, um tapete de um saruque de R$ 3,5 por R$ 2,5. Um tapete maravilhoso que estava de R$ 7.444 a peça por R$ 3.722 a peça em três vezes sem juros. Olha o desconto que tem nesse tapete. Nossa, é loucura mesmo. Venha, minha amiga, que você vai gostar demais. Vamos finalizar com este daqui. Vamos. Este é um Sultahane de R$ 2,37 por R$ 1,60. Estava de R$ 1.198 por R$ 839 a peça. Em três vezes sem juros. Três exemplos. Tem muito mais. Isso você vai conferir. Esse novo departamento só aqui nesse endereço, que é a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, R$ 1.158, Jardim Paulistano. E o telefone? 3061-2666. Pode vir. Finicinha.